Boa noite, gente. Pronto, estamos ao vivo. Boa noite, galera. Boa noite, sejam todos muito, 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 muito bem-vindos. Estamos aqui no primeiro momento do nosso Hackabilidade 2022. Primeiros passos em prol de fazermos a inovação acontecer dentro do Enescopar. Também deixando a quinta edição, certo, Michel? Então, quinta edição do evento. Estamos aqui já com diretoria de ecossistema de inovação do Oeste do Paraná inteiro. Estamos aqui com diretoria do SEBRAE. Estamos com diretoria do SESCAP. A única coisa que não tem aqui é o Papa, porque ele está atrasado. Daqui a pouco ele chega aí já para a gente fazer um papo, para a gente começar os nossos primeiros assuntos. Eu gostaria de já começar. Deixa eu só elevar a tela aqui, fica mais bonitinho para a gente alinhar. Nós vamos hoje fazer a introdução oficial, porque a introdução oficial acontece amanhã, mas nós vamos falar a respeito do nosso evento Hackabilidade, que é a maratona de inovação para fazer vocês entenderem e provocarem novos projetos, novas tecnologias para o setor de contabilidade dentro dos desafios levantados pelo SESCAP, que entende um pouquinho de contabilidade, só porque a organização que estrutura o Estado inteiro na área de contabilidade contou do apoio de protocolos de inovação vindos do SEBRAE. Então, galera, sejam todos muito, muito, muito bem-vindos. Para dar as boas-vindas a vocês, eu gostaria de convidar, primeiro de tudo, o senhor Michel Lopes, por favor, abra o seu microfone, chegue e se apresente para a galera, se apresente o SESCAP e fale sobre a motivação para esse evento. Pessoal, todos me ouvindo? Beleza. Legal. Bom, primeiramente, queria agradecer ao Adriano, ao Marcos, ao SEBRAE e principalmente a todos vocês, por terem aceitado esse chamado, esse desafio de poder pensar um pouquinho fora da caixa, dentro do universo do segmento contábil. É óbvio que nós temos uma possibilidade muito grande dentro desse raciabilidade. Vocês vão acompanhar daqui a pouquinho as dores que o segmento hoje possui e vou dizer para vocês que o universo do segmento contábil em nível de Brasil é enorme. Nós temos mais de 500 mil profissionais no Brasil. Então, só no Paraná, nós temos mais de 7 mil empresas de contabilidade. Ou seja, isso, para quem sair com uma solução realmente que impacte o dia a dia das empresas de contabilidade, tem uma possibilidade de crescimento exponencial absurdo. Então, queria deixá-los muito à vontade e gostaria muito que a partir de amanhã nós possamos estar convergindo para uma solução realmente inovadora e desejar o maior sucesso do mundo para todas as equipes. Esperamos que no final da sexta-feira lá em Foz do Iguaçu, a gente consiga entregar a premiação para um de vocês. Então, sucesso a todos e contem conosco. Eu vou estar 100% do tempo à disposição de vocês. Temos os mentores lá e o que precisar, vamos poder, de alguma forma, ajudá-los a direcionar a solução. Acho que era isso, né, Marcos, Adriano? Qualquer coisa, estou às ordens aí. Abraço. Muito obrigado, Michel. Marcos, dê as boas-vindas em nome do Sebrae, rapaz. Boa noite a todos. Boa noite, Michel. Boa noite, Adriano. Obrigado pela presença. Todos que estão acompanhando, vocês que se inscreveram. Uma felicidade imensa, né? Um plano que a gente já vem construindo aí, né, Michel e Adriano, pelo menos, no mínimo, uns quatro meses. Não sei exatamente aqui. Mas há muito tempo, preparando um evento aí que tenha uma altura no sentido de conectar problemas reais, né, que existem no mercado e que dêem capilaridades para startups no futuro, de terem sucesso, né? Então, a gente teve muito cuidado para selecionar problemas que são reais e que vão ter pessoas aí que vão querer conhecer as startups. E esse é o grande objetivo, né? O Sebrae já atua há um bom tempo. Vocês conhecem aí, em relação aos projetos de startups, desde a fase de ideação até a fase de internacionalização. Então, a gente espera que não seja um evento pontual, que vocês consigam construir uma solução que, de fato, dê em sequência e nós vamos estar aqui para apoiar, né? Então, a gente pretende lá no pós-evento aí também mentorar todos os times, trazer programas de aceleração, conectar com o ecossistema, habitats, enfim, que vocês consigam, de fato, não só estar na jornada, mas que possam facilitar, né, ter todos os facilitadores para que vocês tornem isso um negócio. Então, a gente acabou de abrir ali a caixa com as camisetas, né? A gente já está olhando ali, ficou bem bonitona as camisetas para vocês usarem no evento. Então, estamos bem felizes com cada parte que a gente teve aí na organização, tá? Espero que vocês curtam muito a jornada e possam depois comemorar com a gente lá no final. Vamos aguardar aí. Espero que vocês tragam soluções de... Olha lá, camiseta XG. Tem também, tem também. Tem XG, tem sim. Espero que vocês consigam trazer soluções aí de alto nível, assim como os problemas, né? Que são problemas de grande complexidade que realmente precisam ser resolvidos, beleza? Muito obrigado novamente. Grande parceria aí do Sebrae e da CESCAP, né, no evento do Nescopar. E fita com você, Adriano. Boa. Então, galera, vamos lá. Eu não vou fazer a introdução do evento agora, como é que vão ser regra, essas coisas. Isso a gente vai ter amanhã, tá? Mas nós vamos conversar, sim, rapidamente a respeito dos desafios. E, primeiro, eu vou fazer uma breve introdução de algumas dicas. Nós vamos passar por todos os desafios e a cada desafio, alguém do SeSCAP vai dar algumas dicas, vai explicar um pouquinho de por que esse desafio merece ser acolhido. E, ao final, nós vamos deixar aqui livre para dúvida. E, quando você estiver em dúvida, a gente fica aqui nem que vá até meia-noite. Mentira, meia-noite é sacanagem. Eu estou com fome. Pelo amor de Deus, respeita. Mas, até um pouquinho antes disso, dá para a gente trabalhar assim. Primeiro de tudo, nós trouxemos desafios reais. Sério, sério. Na listagem que o SeSCAP fez dos desafios, a forma que eles fizeram a pesquisa, não tem problema nenhum aqui que tenha menos de 100 empresas ferradas amanhã já precisando de solução. Então, qualquer desafio que vocês pegarem, por mais incrível que pareça, por mais que seja... Ah, meu Deus, parece muito chato. Não, não é. Tem muita gente precisando deles para ontem. Nós priorizamos por volume de empresas e por aplicabilidade para o evento, tá? Isso começa já a ser um reflexo de como é a mudança do mercado ou do cenário para novos colaboradores, para novos comportamentos de cliente, para o governo que fica todo dia mudando de ideia do que está fazendo, do que não está fazendo. O setor de contabilidade adora governo, né? Tipo, já é difícil com ele, né? Fica mudando ainda todo dia? Não tem por que fazer isso. Aí vem mais uma legislação e muda mais um pouco. Então, as leis e os modelos de negócio das empresas também mudam pra caramba. E é esse cenário que vocês verão a partir de agora. Umas dicas bem rápidas para vocês, tá, galera? Primeiro, o evento começa amanhã, certo? Vocês já podem se organizar, estruturar enquanto equipe, beleza? É, qualquer um adora, governa. Depende quem está recebendo as ajudas. Enfim, vamos lá. Vocês podem já começar a se preparar enquanto equipe, beleza? E esse se preparar pode ser, já alinha com a sua equipe, qual que são as tecnologias que vocês vão programar, o que vocês entendem, se você vai para um React, se você vai para um Node, se você vai usar qualquer coisa que você queira usar para programação, qualquer coisa, está disponível. Já deixa todos os ambientes de desenvolvimento pronto, deixa tudo arrumado. Já monta um grupo do WhatsApp da equipe para vocês já irem conversando, alinhando ao longo do evento, por mais que, às vezes, a pessoa de negócios saia ao longo do evento para conversar com mais pessoas, mais contadores que estão no Inescopar. Vocês poderão fazer isso, tá? E se vocês precisam de uma informação a mais, já vão conversando ali para esse WhatsApp. E vocês já podem começar a preparar, se vocês quiserem, alguns protótipos de tela, no Figma, alguma coisa assim, para vocês se entenderem enquanto equipe de que tipo de padrão que eu gosto, o que serve, o que não serve. Vocês podem começar a fazer isso, tá? Tem uma vírgula aqui que eu já vou passar para vocês, mas protótipos e se entenderem enquanto equipe, vocês podem fazer isso tranquilamente. Outra dica para vocês, tá? Ao terminar a listagem toda dos desafios aqui, podem pesquisar mais, conversem entre vocês sobre quais são os desafios para vocês entenderem um pouco mais sobre aquele universo, aqueles que chamaram mais atenção de vocês. Nós não colocamos pontuação de número de pessoas precisando e os desafios, eles não estão por ordem de demanda. Eles estão para uma ordem aleatória que a gente juntou todos eles por tema e aí está ali por qualquer ordem que seja, tá? Pode ficar tranquilo. Vocês podem já começar, se quiserem, conversar com pessoas que sofrem dessa dor, se quiserem hoje à noite, não tem problema nenhum. Até porque a gente quer que vocês já cheguem amanhã com um desafio escolhido, tá? Nós não vamos abrir um espaço separado, específico, no início do evento de amanhã, porque o evento já é curto, para vocês escolherem. Então, quem não chegar com o desafio amanhã vai ter que eleger esse desafio logo no início do evento, conversando com os mentores. Isso tende a consumir alguns minutos preciosos do evento. Façam o máximo possível para já chegar com o desafio escolhido. Inclusive, eu vou pedir, tem vários dos mentores do SESCAP que já estão lá no grupo dos participantes, que eu vou pedir que eles depois se destaquem. Olha, galera, eu sou mentor, quem tiver dúvida, manda aí, tá? Que é justamente para vocês poderem conversar ao longo da noite de hoje e chegarem amanhã preparado. Logicamente, que eles não têm obrigação de ficar respondendo você às 3h17 da manhã, porque você ainda está buscando as coisas, né? Aquele negócio depois da meia-noite, deixa a galera descansar. Mas, por favor, cheguem com o desafio escolhido amanhã, no início do evento, às 14h, aqui no hotel, eu quero ir, mano. Nós temos 14 desafios e nós fechamos em 9 equipes. A gente não fechou as 10 equipes. Tivemos duas desistências a semana, mais uma equipe nova que entrou, então fechamos em 9 equipes. Isso quer dizer que sim, está sobrando desafio e foi proposital. Vocês também verão que esses desafios, eles estão vagos. A descrição do desafio fala o tamanho do problema, dá uma noção de vocês para o problema, mas ele não diz especificamente o que vocês têm que fazer, tá? Por quê? Porque, velho, a treta é grande, mas grande é muito problema. E nós queremos que vocês coloquem a interpretação de vocês nesse desafio. Então, conversando com os mentores dentro do desafio todo de, sei lá, como é que a gente faz as pessoas entenderem as regras do governo. Não é um desafio, é só um exemplo, tá? Entender as regras do governo. É muito complexo. Vocês vão entender o desafio inteiro, vão pegar uma abordagem de vocês. Ah, nós não vamos ajudar todo mundo, vamos ajudar os meios a entender as regras do governo do Estado. Pronto, beleza. Você achou uma parte do problema onde, para você, é mais natural. É isso que a gente espera. Que junto com os mentores vocês afunilem para aquilo que é o mais interessante para vocês, o mais emergencial de tudo. É um dia e meio, não dá tempo de vocês fazerem coisas gigantescas. Vão para o mais emergencial e para o mais filtrado possível, tá? Escolha o desafio que vocês mais gostarem, aqueles que tiverem uma capacidade melhor de resolver mais rapidamente. As equipes vão poder, sim, repetir o desafio. Ah, mas outra equipe que pegou o mesmo desafio que eu. Não tem problema nenhum. É parte do evento Corre Cambada. Vamos fazer uma solução bacana para mostrar que vocês são melhores. Beleza? Até dar tempo de vocês mudarem o desafio se vocês não gostarem ao longo do evento, mas, de novo, comem minutos preciosos. Não recomendo muito isso. Vocês até podem começar a prototipar tela, se entenderem quanto a equipe hoje, mas código, código, código mesmo, só pode começar amanhã. Beleza? O evento oficialmente começa às duas horas. Nenhum produto que tenha sido começado inicialmente, que você já tenha explorado em outras vezes, que você já tenha começado a codificar, pode participar do evento. Codificação tem que começar do zero, amanhã. O restante todo você pode se entender enquanto equipe. Programação para amanhã. E amanhã eu passo a programação de sexta. Não tem problema nenhum. Nas duas horas a gente vai ter abertura. A gente faz rapidamente a abertura ali, apresentação dos mentores. Vamos fazer uma conversa bem rapidinha sobre mocap e agilidade e como que nós vamos acompanhar a evolução de vocês. E aí, 40 minutos depois já começa ali a competição. Então, 2h40 começa a competição de vocês. E ó, pau na máquina. Vai ter momento de lanche, vai ter janta, só tem que ver bem certinho em qualquer horário, vai ser junto com a janta da Indescopar, né, Michel? Depois da abertura oficial do evento. E aí, no máximo... Umas nove horas. Umas nove horas, beleza. Então, pré-fechamento. Vai a janta, já vai estar praticamente às 10 horas, a gente já fecha o evento, cada um pode ir para casa e continuar trabalhando. De lá, não tem problema nenhum. Às oito horas de sexta a gente volta, ok? Vamos lá para os nossos desafios. Irru! Irru! Primeiro bloco de desafios. Olha só, parece que existe um setor de contabilidade que tem alguns desafios com recursos humanos. Que coisa! Onde já se viu? Primeiro desafio é contratar mão de obra. Eu fiz um resumo muito rápido aqui, e eu quero que alguém chegue e fale com mais detalhes. Michel, quem que você vai eleger para falar sobre esse desafio para a gente? Bom, se você puder também. Nós estamos aqui, pelo que eu estou vendo, tem eu, o Mauri, o Rafael. Posso iniciar nesse? Depois a gente vai alterando. Isso aí. Na verdade, temos uma dificuldade muito grande de contratação de mão de obra. isso não é um privilégio só do segmento contábil. Acho que nós temos uma defasagem muito grande realmente de mão de obra qualificada em vários segmentos da nossa economia, mas nós temos dentro da contabilidade uma parte mais tecnicista. Então, nós precisamos de pessoas que tenham realmente a parte mais técnica. E aí, o que acontece? Nós temos muita dificuldade de achar essa mão de obra no mercado. E hoje, a gente sabe que por mais que nós tenhamos ferramentas para buscar essa mão de obra, a gente ainda não consegue avaliá-la. Então, essa é uma grande dor. Nós precisamos, existem algumas ferramentas no mercado, vocês podem estar procurando, mas nós precisamos conhecer um pouco mais do perfil, da tecnicidade, da forma como essa pessoa também consegue enxergar o mercado de trabalho. Então, essas dificuldades atrapalham e muito a contratação, o recrutamento, a seleção dessa mão de obra. Então, de uma forma geral, bem genérico, essa dor não é só uma, como eu disse, um privilégio do segmento contábil, mas nós sofremos muito com isso. Boa! Vamos lá! Segundo desafio ainda em RH. Quem que vai agora, Mauri? E aí, Mauri, ou Rafael, fique à vontade. Deixa eu marcar aqui meu microfone. Não, na realidade, assim, o Michel falou, nós podemos, às vezes, até conseguir contratar alguém, mas a grande, uma das grandes, grandes problemas é a gente fazer com que esse pessoal fique. por quê? O que o mercado hoje está propondo? Grande número de empresas estão levando ou contratando empresas, outras que seriam, talvez, clientes, comércio, enfim, outras, que elas já têm a dificuldade e estariam levando esses profissionais, porque os profissionais já estão dentro da necessidade deles. ou seja, vou dar um exemplo, alguém que saiba fazer escrita fiscal, que é um dos setores do escritório, que hoje, nas empresas, isso é muito importante, nas empresas de comércio, empresas de serviço, eu não vou explicar tudinho, tá? Não sei se que corra atrás. É, na verdade, assim, só para complementar, né, gente, o Limar colocou ali que conhece outros segmentos, foi o que eu disse, a parte de tecnologia, o segmento de tecnologia também está na mesma pegada, mas, gente, nós precisamos reter essa mão de obra. Como que a gente consegue reter essa mão de obra dentro de nossas empresas? O que que nós precisamos fazer para valorizá-los ou, por meritocracia, trabalhar alguma coisa com eles? Então, deixo essa, essa, esse ponto de interrogação, essa pegada aí com vocês e, quem sabe, saia alguma coisa interessante. Uma preocupação grande, uma preocupação grande é o salário, né, porque você ensina com 100, 200 reais e depois as outras empresas levam pelo salário. Isso não é, não é uma situação que a gente pode segurar, mas, o que a gente fazer para, até no salário, não é só no conhecimento deles. Amorim, falando em salário, próximo problema, reinventar o modelo de remuneração, trazer para um cenário que para outros setores já tem, modelos dinâmicos de remuneração, na contabilidade e dar algo novo. E aí, quem que apresenta essa? Rafael está aí, quer falar? O Maurício, o Maurício, o assunto dele, tem que complementar agora. E aí, o conteúdo desse assunto. O Nilson, pode falar, o Nilson está aí, o Nilson vai participar, mas ele é empresário contábil, então ele conhece bem esse segmento também. Só lembrando que, vocês que estão sofrendo ali, tentem deixar o mais interessante possível cada um desses desafios, que é para a galera pegar onde vocês estão apanhando hoje, tá? Então, Maurício, Rafael, Michel, vocês que mandam. Deixa eu falar então um pouquinho sobre o modelo de remuneração. Na verdade, é assim, a gente, hoje, toda empresa, em qualquer segmento, também tem dificuldade de reter mão de obra, porque o mercado, por falta de mão de obra qualificada, ele acaba indo buscar e tirando de outras empresas, seja concorrente ou não. Então, o que nós temos visto na nossa realidade aqui no Paraná? Vamos falar do Paraná. São os colaboradores, eles saindo, eles fazendo esse círculo vicioso, ele sai de um lugar, vai para o outro, sai de uma empresa e volta, de repente, daqui a dois, três anos, ele volta para a mesma empresa que ele gostava, mas ele se sentia não valorizado. E aí, o que aconteceu? Alguma coisa dentro desse, nesse meio, vamos dizer assim, faltou, seja, provavelmente, por causa da empresa, não tem entregue, algo concreto, ou seja, quando eu falo em concretizar uma contratação e a maturação dele dentro da empresa, eu falo em transparência, do acordado, do que foi combinado com ele, uma valorização, realmente que possa demonstrar para ele que ele consegue crescer dentro da empresa, um plano, um plano profissional, um plano de carreira, então, algo nesse sentido, estou demonstrando aqui alguns caminhos, para que vocês possam, de repente, imaginar. E eu vou dar uma dica aqui, Adriano, eu sei que você falou que tem que deixar aberto, mas eu vou dar uma dica, uma das coisas que eu nunca vi no mercado, nunca vi, principalmente no nosso segmento, como que a gente consegue mensurar isso, como que a gente consegue gamificar isso, falei demais. Boa sorte, eu não sugiro que indicar a solução, mas já está lá. Galera, vamos agora para o setor comercial, porque contabilidade, para quem nunca viu, não é um negócio que tropeça, você fala, nossa, vou te vender um serviço de contabilidade, imagina, eu chego ali para o Nilmar, e é, Nilmar, tudo bem, quer tomar um café e conhecer um serviço novo de contabilidade? Velho, não é bem assim que funciona. Então, vamos lá, temos uma série de desafios no setor comercial, um deles é você conseguir se comunicar adequadamente com os clientes, com os possíveis clientes, desde a hora da entrada desse cliente, até você levantar a documentação, até na operação desse cliente para reter ele, tem uma série de processos que são bem chatos e não são tão eficientes. Quem vai falar sobre ele? A Mauri já está com o áudio aí, quer falar sobre as dificuldades de comunicação que vocês enfrentam com os clientes? Assim, nós temos muito problema, não seria, e não seria nós, existem algumas empresas que hoje têm uma tecnologia muito ativa, mas a maioria, a maioria é a gente encontrar meios para que o cliente esteja pertinho da gente, perto dos documentos onde nós estamos elaborando e que ele aceite também essas orientações para que não aconteça atraso, falta de desconhecimento, que eles larguem tudo para a gente, o cliente precisa estar ali pertinho da gente também, é como se eu tivesse uma cópia do meu computador ali junto com ele, e que ele se interessasse um pouquinho disso também, e também que ele aceite essa comunicação e que ele esteja olhando a empresa dele também como se fosse, a empresa contabilidade ou o contador, como se fosse um funcionário dele que estivesse lá dentro, então não precisa a gente ter essa separação de ficar muito longe dele, não sei se eu estou conseguindo colocar na cabeça. Muito bem, quem tiver dúvida com relação a isso, pede depois. O setor de comercial das contabilidades também tem um pouquinho de problema para fechar bem o valor dos honorários, quando o cliente aceita, quando o cliente não aceita, quando o que está bom, quando o que não está bom, quando o que não funciona, quem que fala sobre ele? Nilmar, você vai pedir MPS-BR de serviço para outros setores? Cara, isso é muito interno de tecnologia, mas é uma proposta legal, é uma proposta legal. Michel, Rafael, Amaury, quem que vai falar sobre a dificuldade de estabelecer o valor de honorários? Manda lá, Rafael, você falou pouco até agora. Não, deixa eu falar isso aí porque isso aí é a minha área. Então, aí o Rafael fala na próxima. O chefinho mandou. viu o Nilson, ou o Nilmar, respondendo a tua pergunta, não sei nem o que você falou, mas eu acho que não. Eu só sabia que era isso. Mas estabelecer o valor de honorários, é uma questão de precificação. Então, o que acontece? Você fala assim, pô, mas o contador não sabe precificar, então, qual que é o profissional que sabe? Um questionamento meio óbvio, a questão não é pegar todas as despesas ali, fazer uma projeção e formação de preço de venda, não é isso, né? É uma coisa muito intangível, né? Por quê? Porque na primeira abordagem, quando você vai conversar com o cliente, é aquele negócio, né? Ele nunca abre tudo, então você passa a exigir algumas informações a mais, até para você ter segurança na hora de precificar. O problema, de novo, é algo que você não tem nada tangível, você vai prospectar esse cliente pensando numa projeção que ele pode trazer de remuneração. E o contador, ele tem muita dificuldade em função da concorrência, então a concorrência, ela trabalha, hoje vocês conhecem, a Contabilizei, então coloquei uma dor aí, então a Contabilizei hoje trabalha com um valor muito baixo de serviço, e todos aqui conhecem, nós temos lá, né? Serviço R$59,90, R$69,90, R$99,90, depende do enquadramento dela, e é impossível, né? Hoje, com o custo que nós temos de mão de obra, por exemplo, trabalhar nesses patamares. Então, assim, parece que não tem lógica você falar em precificação com o profissional de contabilidade ou com o empresário contábil, mas tem muito a ver sim, né? Por quê? Porque a gente fica muito vulnerável, né? Com a falta de informação. Então, sistemas internos, estou dando alguns encaminhamentos, né? Que já existem, vocês podem pesquisar, de precificação, depois que esse cliente já está conosco, né? Então, consumo de tempo dispendido para atendimento, gestão, enfim. Deixa o detalhe depois que o pessoal tira do... Que absurdo, mas é isso. Boa. Galera, o pessoal também tem dificuldade para manter o fluxo e o departamento comercial, as pessoas de comercial, até porque normalmente dentro da contabilidade, quem acaba fazendo as vendas são as pessoas de contabilidade, não as pessoas de vendas. A estrutura de vendas, ela não é uma estrutura simples, por quê? Porque normalmente você não faz troca, você não vende contabilidade como se estivesse vendendo chocolate na esquina. Então, qual é a dificuldade de manter um departamento comercial? agora essa sobrou para você, Rafael. Pois é. Esse aí ficou a Maurício, porque isso aí é a área dele lá na confronto. Mas a questão, a questão principal, falando do comercial, é o seguinte, que na hora de vender, você está pensando ali naquela captação do cliente naquele momento, né? e você oferece o seu produto, vende o seu produto, só que tem que analisar as condições operacionais de atender aquele cliente depois, né? Aí começa a gerar também ali um conflito entre os departamentos e o departamento comercial. O comercial vender uma coisa e o operacional depois tem alguma dificuldade para atendê-la. e aí começa a gerar alguns desentendimentos e conflitos viram círculo ali. Velho, só muda endereço, velho. Só muda endereço. Parece que tem uns outros setores também que passam por isso, né, Neymar? Parece. Nunca vi empresa de tecnologia vender coisa e depois a galera querer o pescoço do comercial por ter vendido coisa demais. Olá, mais um desafio do comercial mais ou menos interligado com a precificação, mas mais para menos, né? Bem, dá para... Vamos trabalhar bem diferente aqui. Não é tanto um hábito dentro do setor de contabilidade trabalhar com nicho. não é tão comum. Mas isso tem vantagens, tem impactos, mas é necessário que o pessoal saiba e tenha ferramenta para fazer isso. Então, quem que vai apresentar sobre esse desafio de definir nicho e especialização dentro da contabilidade? Amorir? Está no muro, Amorir. Olá, Amorir. Eu sei. Como existe ali aquela situação de a gente apresentar o serviço e dizer é isso que nós temos, existe uma grande possibilidade de nem todas as empresas de contabilidade terem alguém especialista para você criar um novo nicho de mercado, né? Como a gente vai construir isso? Como a gente vai, dentro das pessoas que estão colaborando com a gente, a gente vai fazer com que eles ajudem nesse novo nicho, ajudem nessas novas ideias dos gestores ou das empresas que têm para que esses novos nichos que aparecem no mercado e que existem N serviços que podem ser fornecidos, como a gente pode criar isso dentro da empresa da gente sem ter que tratar, e eu já estou não querendo contratar profissionais para isso, né? Mas para a gente crescer junto, junto com os colaboradores e a própria empresa crescer sozinha nesses nichos novos que tem. Vou dizer aí, fazer o financeiro de um cliente. Pessoal, estão achando que é pouca coisa, galera? O setor todo já é pesado por si só, aí começa a punilar. Muito bem, temos um único desafio dentro do setor de tecnologia das empresas, que é basicamente, é só que tem dado para tudo que é lado. Tem dado da contabilidade, tem dado do cliente, tem o fiscal do cliente, tem o financeiro do cliente. Cada cliente faz de um jeito. Levemente bagunçado. Tem gente que sabe fazer, tem gente que não sabe, tem gente que falha miseravelmente nisso e aí sobe tudo para a contabilidade. E tem muita coisa que não precisaria ser passada transmitida, que é só integrar. Só integrar. Michel, por que é difícil isso? Acho que a principal dor agora é que pegou no calo. A pedra do sapato, não. É a pedra do sapato. Na verdade, é assim, hoje temos tecnologia para tudo, temos empresas hoje que estão entrando nesse nicho, então começaram a pensar em alguma coisa sobre integração, mas essa é a principal dor de qualquer empresa de contabilidade. Por quê? Você pega uma empresa de contabilidade que atende 100 clientes. São 100 clientes usando sistemas distintos e você tem que buscar essas informações distintamente. E aí você não tem uma ferramenta para poder buscar todas essas informações indistintamente e conseguir consolidar isso através da tua ferramenta. Então, como que nós fazemos para poder buscar as informações lá no cliente e trazer ela de forma organizada para dentro do nosso software, do nosso RP, enfim, do que nós usamos internamente? Como que a gente consegue converter todas essas informações de uma forma consolidada? Essa é a grande dor de todas as empresas de contabilidade que vocês imaginarem no Brasil. está fácil, está fácil, olha só, eu já vi três soluções. Tem nada, tem nada, ia ser pesado. Tanto é que só tem um de tecnologia, porque é um pequeno monstro. Jurídico. Jurídico também não dá problema nenhum, olha só, ninguém dá processo nesse negócio. Primeiro, LGPD já está rolando, já tem gente sendo processada por LGPD, mas nem tecnologia está pronta, nem sistema de gestão está pronto, nem sistema financeiro está pronto e logicamente a contabilidade não está totalmente pronta para respeitar todo o processo da LGPD. O problema é que os dados da área contábil são um pouquinho mais sensíveis que os outros. Pouquinho só, só dois detalhes. Maurício, por que que são problemas? Apresentei. Ah, você está no mudo. Você está no mudo, rapaz. Não sei o que é que. É como você descreveu ali, temos agora a LGPD, mas a maioria das contabilidades não está pronta para respeitar essa lei. É a mesma coisa que aconteceu na época do Ex-Social. Deixa depois e a gente vai fazendo. Então, assim, está... À medida que vai à venda da necessidade, a gente vai fazendo. E é muito preocupante. Você mesmo falou aí, já tem empresas fazendo, levando multa nisso. e nós, todos os dados do cliente, todos os dados do cliente estão conosco. Quando é que nós vamos fazer isso? Esse nosso... Nossa equipe, volto a dizer de novo, ainda não está preparada para fazer isso. Para fazer. Todo mundo conhece, mas como é que vai fazer? Tanto que vocês lidam com um tal de sigilo fiscal, né? Olha só. Muito. Todos, todos. o cara deposita cinco reais lá no banco, nós sabemos, né? Nós temos todas as informações que vocês imaginam de todos os funcionários de cada empresa desse Brasil sob nossa proteção. Imaginem vocês. É isso que eu ia falar agora, Michel. Nós temos os dados dos nossos colaboradores, dos colaboradores, dos nossos clientes, dos fornecedores, dos nossos clientes, dos clientes, dos nossos clientes. Então, é uma gama de dados muito grande e sem dificuldade. Boa. Décimo desafio, galera. Tem uma... Já é parte do dirigir das contabilidades. Tem que ajudar a fusão, incorporação entre empresas, mas está começando a ter bastante fusão entre as contabilidades. E aí, velho, fazer do diligence, fazer precificação de empresa, fazer cruzamento financeiro, saber se a empresa está boa ou se não está boa, é um caos, é um processo chatinho. Quem que apresenta, Rafael? É, nós passamos... Só vem ano em 2018, a gente fez uma incorporação de um escritório, dois escritórios na cidade de Medianeira, e a gente sofreu muito ali, porque na negociação foi apresentada uma carteira de clientes com alguns requisitos ali, enfim. E na hora que a gente foi, entrou mesmo para trabalhar, não era aquilo que estava sendo espelhado, contabilidade de dois anos atrasada, enfim. Então, isso aí foi, eu acredito que é o grande problema quando tem principalmente uma incorporação entre empresas e contabilidade, né? Vixe, velho, você vai fazer a incorporação de uma empresa de contabilidade que está com dois anos da contabilidade atrasada? É sacanagem, né, velho? Porra, que absurdo! Olha lá, sobre estratégico agora, temos alguns desafios da área estratégica. Primeiro, a gente já falou levemente disso lá na parte comercial, mas os clientes não conseguem perceber bem o valor da contabilidade, certo? Quem fala disso? Michel? Apresenta aí? Por que que é um problema, velho? Ah, não dá todo mundo que quer falar dessa. Pode falar, mano, pode falar. É, na realidade, é assim, ó, só para te dizer, para algumas empresas, a gente não é coitadinho, né? Mas para algumas empresas, qual é o último que eu vou dar tal importância ao meu contador? Por quê? Porque ele é uma pessoa, começa assim, ah, você é o... Mal necessário. É, o sócio do governo, né? Você faz eu pagar imposto. Na realidade, a gente, depois que ele fez o trabalho dele, depois que ele operacionou, é que nós vamos dizer para ele que o imposto dele é aquilo. Só que a gente é um mal necessário. Como a gente vai fazer com que ele entenda que talvez nós somos o melhor, mais interessante ou mais importante que o advogado dele? Porque a gente pode mandar prender, o advogado só vai soltar, né? Tá fácil. Tá fácil. Vamos lá, mais um. As empresas de contabilidade precisam manter e aumentar o seu rendimento, sua rentabilidade, e isso parte de qual é o fundamento estratégico da empresa, mas que também precisa de informação para tomar essa decisão. Vamos lá, vamos fazer o circuito, então. Michel, apresenta essa, aí o próximo vai para o Rafael. Aí entra, né, numa área mais de planejamento estratégico que qualquer outra coisa, né? Manter a rentabilidade, ele é precificação, mas ele precisa, toda a empresa precisa crescer, né? Só tem duas coisas, vou falar um negócio para vocês aqui, que só tem, existem duas coisas que vão acontecer com uma empresa quando ela, não, duas, três coisas. Ou ela morre, ou ela compra, ou ela é vendida, não existe outra forma. Então, assim, e para isso, você tem que se manter no mercado, tem que se manter ativo e tem que crescer. Certo, me mantive no mercado, quero comprar, quero vender, o que eu vou fazer? Então, manter a rentabilidade, ela é muito, difícil, né? Então, isso em qualquer empresa, qualquer segmento. Por quê? Porque a concorrência é absurda, gente. Todo dia abre uma nova empresa, né? Tem um concorrente do nosso lado e ele, para entrar no mercado, ele vem com preços mais baixos e aí ele se confunde um pouco esse desafio com o anterior. Perceber valor, majorar margem e crescer, tá? Então, manter a rentabilidade ou crescer é algo que realmente é muito difícil, né? Para uma análise mais interna do escritório. Faltam ferramentas, né? Para que a gente consiga enxergar isso e a gente consiga planejar estrategicamente um crescimento. Então, mapeamento de mercado, enfim, tem muita coisa aí que pode ser trabalhado. E o Nilmar ainda vem afiado, né? Solta ali que quando sai um funcionário da empresa de contabilidade leva metade dos clientes. Vai! Vai, galera! Você vê! É nada! Vai lá! Décimo terceiro desafio, inovar dentro da organização contábil. Vamos lá! Se fala muito de inovação, as pessoas gostam muito da temática de inovação, mas a prática era levemente mais complexa, nem todo mundo conhece. E dentro de um setor que é tradicionalmente estruturado por regras, leis e que se entende como não tendo muita margem de inovação, às vezes tem mais dificuldade. Amaury, me explique sobre esse desafio. Fala o quanto que isso é complicado para o setor de vocês. Está desligado, está desligado, hein? É, está mudo. Está desligado, mudo. Agora você colocou no mudo. Eu paro de falar, ele desliga? Boa! É que nem eu falei assim, a gente precisa ter meios para que a gente possa estar dentro do mercado, sendo atualizado, não sendo aquele arcaico como nós tínhamos anteriormente, e ainda termos um custo não muito elevado. é fácil isso? Só tem um jeito de saber, rapaz. Deixa que a galera vire. Boa! Rafael, apresenta-se o último aqui, por favor. Parece, parece que é bem comum haver sucessão familiar dentro das empresas de contabilidade. Parece. Um pouquinho só. Mas parece também que isso é difícil para caramba. explica aí, Rafael. É, isso... O Amaury... O Amaury está pesquisado lá, quando você falou. A questão da sucessão familiar, ela já foi melhor. Ultimamente, o que a gente tem observado foi meus colegas aí, que... isso não está acontecendo, não estão conseguindo formar ali alguém da família para fazer essa sucessão. Mas a questão da contabilidade, até faz um link com o tópico anterior, é que hoje parece que esses mais jovens, eles têm uma resistência maior em relação à contabilidade, em relação à legislação, em relação a focar nesse serviço mais burocrático um pouco, né? Muito bem. Muito bem. 14 desafios. Estruturar a sucessão da empresa. Inovar dentro da organização contábil, manter a rentabilidade da empresa, fazer os clientes perceberem o valor que estão fazendo, ajudar na fusão e incorporação entre contabilidades, fazer a proteção de dados, integrar os dados dos clientes com a contabilidade, ajudar a definir um nicho ou uma especialização para o escritório, manter o departamento comercial efetivo que consiga vender para a galera, estabelecer bons valores de honorários adequados e tal, que seja lucrativo, manter uma comunicação que funcione com os clientes, que seja bem estruturada, estabelecer um modelo de remuneração para as equipes que façam as equipes quererem ficar, fazer estratégias de retenção de mão de obra e, logicamente, processo, fluxo, automação, o que for necessário para a contratação de mão de obra, que é uma dor de cabeça bastante grande. Galera, são 14 desafios e eu deixo aberto para vocês tirarem dúvidas agora. Eu não vou tirar o compartilhamento de tela, vou deixar aqui, quem for tirar uma dúvida, só liga ali a mãozinha, eu já vou controlando aqui para os participantes, vou organizar um por vez, faz a pergunta, eu abro o desafio aqui e ou o Michel, ou a Mauri, ou o Rafael respondem. Galera, podem ir mandando. A transmissão vai ficar disponível, vou mandar o slide no grupo e precisa chegar com o seu desafio escolhido até amanhã. Lu, manda lá, você já levantou a mãozinha. Só tira do mudo e pode fazer a sua pergunta. Lu? Lu? Não? Tá bom, mais alguém tem alguma pergunta? Enquanto... Deixa eu só fazer uma observação. Você não faz pergunta, você não faz pergunta. Não, não, só... Nós vamos ter de hoje para amanhã os mentores, as pessoas poderão... Vai ser só eu, o Rafael e o Michel? Não, já tem mais gente lá no grupo. Já tem mais gente lá no grupo, né? Eles não puderam participar agora, mas já tem mais gente lá no grupo. Exato, aí só definir com o pessoal. Tá bom. Sim. Peço aos mentores que se identifiquem no grupo. Pronto. Beleza, tá lá, tá bonito. Adriano, não faça ideia que você está falando de grupo. Pelo amor de Deus, alguém não compartilhou o link com você. Só manda aqui que eu mando o link também para vocês. Vai lá. Lu, conseguiu abrir agora o microfone? Se não, quem tiver dúvida, pode ir mandando. Fala dúvida sobre algum desafio, quiser aproveitar os três agora para se aprofundar em algum dos problemas, alguma das temáticas. Mandaram uma pergunta ali no chat. Mandaram sobre essas que eu respondi. Eu vou mandar o slide no grupo. Eu vou mandar o slide no grupo e a transmissão do YouTube vai estar disponível para assistir depois também. Até por isso que é bom aproveitar agora para fazerem mais perguntas. Fica mais fácil. Eu tenho uma pergunta. Boa noite. Gostaria de saber caso a gente consiga aprontificar mais de uma solução a uma competição por categorias de solução ou como isso pode acontecer? Boa pergunta. Boa pergunta. Na avaliação, vocês vão ter que apresentar por qual abordagem vocês decidiram resolver o problema. Qual dos problemas vocês decidiram resolver e por qual abordagem. a banca vai avaliar por quanto você resolveu daquele problema. Por qual nível de inovação. Não precisa ficar só para um. Se quiser tentar integrar dois ou três aqui, pode. Não tem problema nenhum. O ponto é inovar na solução ou apresentar uma solução eficiente? Porque tem algumas soluções de mercado para problemas comerciais que eu conheço que eu acredito que são bem aplicáveis. Os dois são critérios. Eles têm uma nota sobre o quanto eles interpretam como inovador, mas também por quão completa é a sua solução. Então, os dois itens fazem parte da avaliação. Perfeito. Obrigado. De nada. Lu? Lu, quer fazer uma pergunta? Para a gente escolher o desafio, a gente já tem que ir com o desafio escolhido ou escolhe amanhã? Eu recomendo que vocês já cheguem com o desafio escolhido amanhã às duas horas no início do evento, porque o evento tem um tempo curto. Então, quanto mais rápido vocês tiverem escolhido ele, então, de hoje até amanhã às duas horas, dá tempo de vocês verem bastante informação, tá? Dá para vocês levarem isso em consideração. Nilmar, sobre... E se alguém chegar lá com o mesmo desafio que a gente? Tem problema nenhum. Competição aberta, cada um se vir. Logicamente, na hora de fazer a mentoria, você vai explicar ou vai detalhar do mesmo jeito, né, Nilson? Sim, e aí é que sempre tem o quanto a pessoa coloca de si na solução. Cada um vai interpretar o desafio falando com os mentores de uma forma e vai criar a solução para o seu caminho, não tem problema nenhum. Normalmente, quem pega o mesmo desafio acaba entregando soluções um pouco diferentes umas das outras e tudo bem, é parte natural, tá? E daí a banca vai poder fazer a avaliação depois. Pode acontecer e a gente nem vai bloquear porque é tranquilo sobre isso. Mais uma pergunta? Vou fazer um comentário aqui na pergunta anterior, Leandro. A gente escolheu, inclusive, soltar os desafios hoje porque aumenta a qualidade de entrega dos times, né? Então, quanto antes vocês decidirem o problema que vocês vão trabalhar e já conseguirem ir se conversando, imaginando, criando hipóteses, isso acelera o tempo. Então, a maratona está igual para todo mundo agora. Todos agora têm livre acesso aos desafios. Quem acessou antes do desafio, quem vai ver o vídeo depois no YouTube, está atrasado. Então, essa pode ser uma vantagem competitiva para o time. Imagina que todos os times estão aqui. A gente só abriu agora. também o cara pode no decorrer e falar assim, opa, eu quero mudar para esse porque eu estou me alinhando melhor para esse. Pode também, né? Pode. Vai depender da interpretação. É, só tem aquela questão que eu falei no início que isso consome um tempo, tá? Certo. Mas, só lembrando que código só amanhã a partir das 14 horas. Código só pode amanhã, beleza? Se quiser começar a mexer no Figma, quiser começar a interpretar com a equipe, se quiser, pode começar o que vocês quiserem, só não pode código. Ok? O Nilmar pediu sobre a lista de critérios da avaliação. Eu vou deixar amanhã. Amanhã, na parte da introdução realmente do evento, eu vou falar sobre os critérios, vou se aprofundar sobre eles, porque hoje aí já seria se aprofundar demais. Hoje eu só quero falar de desafios. Eu só quero que vocês tenham quais são os desafios e que sejam capazes de escolher sobre eles. Quem mais tem alguma dúvida, galera? Sobre qualquer dos desafios. Galera, estamos em 21 pessoas. Alguma dúvida sobre o evento, sobre alguns desafios? Vamos focar principalmente nos desafios. Não? Alexander, tranquilo? Ken Sunny, entendeu bem? O Yuri também estava ali agora há pouco. Gilmar, tudo firme? Por enquanto, sim. Nilson? Boa. Nilson, de boa. Massa. Manda lá, Alexander. De boa aqui. Até abriu o vídeo aqui. Boa. Na verdade, é... Realmente, boa noite. A minha dúvida é, por exemplo, assim, eu já pensei em uma série de soluções ali, está muito massa a todos os problemas que vocês comentaram, só que eu tive algumas ideias e conversei, inclusive, com o pessoal da nossa equipe que a gente já está ligado vendo o que está acontecendo. Eu estou mais passando a informação pessoal do grupo e a gente está todo mundo dando as ideias lá, mas a gente pensou, por exemplo, se tem problema a gente oferecer soluções que oferecem resultados. Por exemplo, a gente tem, digamos que a gente tem uma plataforma onde a gente oferece resultados visuais e tudo mais, ou seja, as integrações, vamos falar assim, visuais, botãozinho para cá, botãozinho para cá, mas, por exemplo, a gente falar, a gente consegue fazer integrações com sistemas exteriores ou algo do tipo, ou seja, a minha pergunta é se tem problema a solução ser muito mais preparar algo que funcione do lado, por exemplo, de serviços externos ou sistemas de clientes que, por exemplo, o cliente pode ter um serviço externo lá que não tem nada conectado com o de vocês, e você preparar uma solução que seja muito mais não visual em relação a isso, por exemplo, a gente chegou com a nossa solução, ela tem essa cara, a gente deixa você mexer nisso aqui, nisso aqui, nisso aqui, mas o grande, a solução dela está por baixo dos panos, não é isso que você está vendo, não é esse botãozinho aqui que vai solucionar a mágica, tem um problema com isso ou é ok, assim, vocês veem isso com olhos diferentes ou algo assim? Eu vou deixar o Sescap opinar primeiro, depois eu falo da visão do evento. Eu, particularmente, Alexander, eu não vejo problema nenhum, eu quero saber como você vai demonstrar que isso vai funcionar na prática, porque você fazer uma integração, uma conversão de uma informação que vem de um outro software para convergir para o teu, você vai ter que ter alguma simulação ali que isso na prática vai funcionar, não precisa ser bonito, desde que funcione, mas eu vejo com dificuldade, se você não falar assim, ó, eu tenho que buscar esse arquivo e ele vai convergir para o TXT, do TXT ele vai jogar para um layout variável que depois você vai conseguir importar para o teu software, eu não sei, eu não consigo enxergar isso simplesmente se eu não tiver o passo a passo, tá? então essa informação de passo a passo, por exemplo, como funcionaria uma solução que não é visual é interessante para vocês transformar em algo mais visual ali para vocês, talvez não algo que precise ser tocado, né, vamos dizer assim, como eu disse com botão, mas algo mais visual para explicar. É, eu preciso entender que você pega um arquivo e converta, né, para mim, para o layout que eu quero, né, agora como você vai fazer isso? É, eu acho que, na verdade, eu acho que, eu acho que, na verdade, muitas das soluções ali que eu quero ver, tipo assim, ó, a gente vai, criamos um botão aqui, baixou o seu arquivo TXT e nós vamos gerar o arquivo mágico para vocês. Viu? Você vai ter que mostrar o arquivo mágico, vai ter que mostrar o arquivo mágico. É, sim, sim, ou demonstrar que aquilo ali vai interessar para mim e daí nós conversarmos com os outros. Então, tem a questão, sim, da qualidade da apresentação, tá? Então, só esse cuidado, se você for fazer algo que é muito back-end, você vai ter que cuidar do pitch lá na hora, beleza? Mas, fora esse detalhe, os critérios eu vou passar amanhã, tudo certinho, mas capacidade de solução, o quanto ele realmente resolve o problema, é um dos critérios que eu já falei aqui para vocês, tá? Então, característica de inovação, visual não vai ser parte, tá? A gente sabe que ele ajuda na hora da apresentação, a convencer, mas não é critério o design, é realmente resolver o problema. Resolvendo o problema, tá lindo. Relacionado ainda, se puder continuar a pergunta, os mentores que estão aqui, algum deles, por exemplo, a gente vai ter a oportunidade da gente, por exemplo, entender, entender, ah, eu como mentor XYZ, eu já trabalho com, tenho sistema Y, tenho sistema Z, tenho sistema X, e eu posso dizer como esse tipo de sistema funciona, porque a minha dúvida, por exemplo, é, beleza, a gente decidiu que a gente quer mexer com, pegar resultados de um sistema e transportar para outro. Ah, os mentores vão ajudar a gente nessa questão de, por exemplo, como aquele sistema X específico, ou qual que é o sistema mais, que o pessoal mais usa, que as empresas de contabilidade mais usa, e se a gente teria como, por exemplo, ter uma demo, ou se esse tipo de coisa não tem como ser acessível agora? Vocês vão ter uma galera de mentores, tanto da parte da contabilidade, tanto da parte de tecnologia, quanto da parte de inovação, justamente para ajudar nisso tudo, tá? Então, vocês vão ter, assim, eles não vão passar a informação das empresas deles, eu acho. Agora, o processo padrão, essas coisas, você pode pedir tudo que eles estão incumbidos de passar para vocês. Eles poderão, estar lá nos estandes também, conversando com os patrocinadores, olha, aí tem uma galera. Pode falar com qualquer um que você quiser, qualquer um. É, o nosso, a maioria do pessoal da nossa equipe, a gente se interessa bastante por a gente abraçar, a gente conhecer os mentores, e abraçar um que a gente consiga se comunicar melhor ali, e a gente tentar resolver o problema a partir de uma visão dele, né? Então, para a gente, é muito importante isso. Você pode até lá numa empresa de sistema, é, você pode até lá numa empresa de sistema e perguntar como é que funciona isso, ele vai te dizer. Pode errar te dizer, não sei. Viu, tem 15 empresas patrocinadoras do evento, eu vou dizer que umas oito ou nove são soluções que atendem alguma dessas dores, tá? Então, de repente, seja um caminho realmente que o Mamori falou. Galera, mais alguém com dúvida? Mais alguém com dúvida? Vamos aproveitar, dou-lhe uma. Oito momentos para vocês tirarem alguma dúvida adicional, dou-lhe duas. Patrick ali, o Patrick parece que levantou a mão ali. Patrick? Sim? Não. Não? Não? Então tá bom. Beleza. Galera, eu só tenho a desejar para vocês todos, suas equipes, que amanhã, às 14 horas, vocês comecem com um baita de um trabalho. Vocês tenham muita, muita, muita sorte, muita concentração, muita dedicação. Vocês viram que os problemas são grandes, tragam a interpretação de vocês, pesquisem hoje à noite o máximo possível, cheguem já amanhã com o desafio de vocês minimamente entendido e decidido o que vocês querem, tá? Para vocês poderem concentrar de amanhã das duas horas até às 18 horas de sexta-feira, que é o momento que tem a revelação dos grandes campeões lá no encerramento do Enescopar. Amanhã te passo o cronograma certinho todo do evento, todos os horários, passa todas as regras, passa todas as coisas, é rapidinho ali no início e, ó, pau na máquina que o evento vai ser algo elegante. Pessoal, Michel, mais alguma coisa? Marcos, mais alguma coisa? Tranquilo? Tá ok? Isso lá. Amanhã a gente espera vocês, eu e o Adriano já estamos aqui no hotel, né? Então, chegando aqui, indo para a esquerda, vocês vão encontrar o evento, ele está junto com onde roda o evento e tal, o espaço do Hackton, já passei lá, está tudo ok, pronto para recebê-los. No mais é isso, né, pessoal? E a gente inicia a jornada de desenvolvimento. Estamos aí. Perfeito. Galera, já vão mandar os materiais lá no grupo, inclusive esse vídeo também e a apresentação. desejo a todos uma boa noite de estudo, de conversa, de alinhamento e até...